Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são a brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET. Estou com 600 dólares e hoje eu vou estar abrindo aqui muitas caixinhas da Bitcoin a 18 dólares. Então, guys, bora lá, sem muita enrolação. Vamos abrir aqui o máximo que der dessa caixinha, 18 dólares. E vamos ver o que vem de bom pra gente aí, cara. Veio uma Alp Fever Dream Mass. 23 dólares, Profit. Tá, agora deu ruim. Começamos com Profit, não esperava que o Rodalee pagasse, mas pagou. 3. Mel Revolution, 23. Tá, 45. Perdei mais um pouquinho, não deu legal por enquanto. Temos muita caixa pra abrir, guys. Eu queria pelo menos uma Karabish Dolper ou uma Bayonetta Dolper. Agora eu tenho fade aqui, seria demais. M9 Tigre, que eu tô atrás faz um tempo. Veio uma Gantt Tigre. Mano, ótimo. Profit demais. 124. De 18 pra 124. De 56 pra 155. São 99 dólares de Profit. Tá ótimo, cara. Não vou reclamar. Tá ótimo. Profit é Profit. Não tenho o que reclamar, mas eu quero mais Profit, né, cara. Porque eu tô gastando bastante dinheiro aqui. E, mano, Masterpiece. Seulater e Fever Dream. Masterpiece de 97 dólares, cara. Que isso. Isso daqui vale uma faca. Seulater de 3. Só essas duas dão 100. Fever Dream de 116, gastando 75. God demais. Continue assando Profit. Vem pra gente uma Gantt Gamma Dog agora. Uma Gantt Slouter. Uma Flip. Uma Bowie. Tá, vem uma Hyper Beast M4. Acho que o máximo que ela vem é 69 dólares, cara. E o 26. Tá, foi ruim essa daqui agora. 4 no modo rápido. 97 dólares. Mais uma Masterpiece. Mais um Profit. Vai, mais 4 aqui. E depois as últimas 4. Mano, uma Hidroponic. Mais uma Fakina. Uma Blaze. Seria legal, cara. Ah, não. Uma Seulater. Se não, se eu não vim 40 dólares, fudeu, cara. É, mano. Nossa, isso daqui foi prejuí demais, cara. Nossa Senhora. Perdemos 70 dólares. Esse doeu. É, não sei se a gente tá no Profit aí, hein, guys. Deu muito ruim esses dois últimos aí, cara. Goi, tem quase 40. Tá, salvou um pouquinho, mas... É. Cara, 11 dólares. Vamos abrir esses 11 dólares aqui e a gente vê. Eu vou meter o louco aqui nessa caixinha de Alwin Alve, hein. Nossa, podia vir, né, mano? Podia vir, cara. Não veio. Mano, nós temos os 522. Estamos no prejuízo. Vamos recuperar aqui, então. Eu vou fazer um contrato com tudo esses itens popô aqui, velho. Tudo que for item popô vai pro contrato. Foda que a gente tem muito item high tier, né, cara? No upgrade, se a gente perder um, a gente tá ferrado, cara. A gente perder o item high tier no upgrade. Ferrou, mano. Tá, 5 dólares. Veio 2. Tá, manos. Aprimoramento na loucura. Primeiro aprimoramento de 2 dólares aí pra... 20 dólares, vai. 10% Não veio, não veio. Não foi dessa vez. Temos agora um aprimoramento de... 3 dólares pra 30 dólares, vai. Será que vem? Será que vem? Opa, opa, opa. Tá, não veio. Nossa, passou bastante. Um aprimoramento de... 5 dólares pra 50. Uma faquinha, uma navaja. Faca mais barata do site. Será que vem? Também não vem. Tá, é... Vamos aqui, guys. Um aprimoramento de 3 dólares pra... 32, vai. Esse daqui eu não quero nem ganhar, cara. Porque é muito barato. Eu quero um caro, velho. Aprimoramento de... 3 dólares pra... 35. As imóveis daqui eu quero ganhar. Uma simóvel, cara. Opa, opa, opa. E veio. E veio, beleza. Ganhamos um de 10%. Recuperamos tudo das 10% que a gente perdeu. Tem mais um aqui de 7, 7 dólares. E vai pegar uma estileta. Vai, confio, cara. Tô confiante que vai vir. Tô confiante que vai vir. O que que eu falei? Tô confiante que vai vir. 2, 10% seguido. 7 dólares pra 70. Com a Alps 105 dólares. Gastando 10 dólares. Mano. Incrível. Recuperamos aqui, eu acho, os 600. 605. Tamo no Profit já. Vamos tentar tirar mais um pouquinho aqui. Tentando que tá com um monte de skin repetida. Só que eu vou tentar um pouco mais safe agora, manos. 35. E veio. Beleza. 67%. Veio top, top safe. Tá. Vamos aqui agora. Mais um aqui. É um aprimoramento aqui de 21 dólares. E vamos tirar uma Neonord 29. 72%. Veio também top safe. Topsíssimo. Safe demais. Mais um aprimoramento aqui agora de 14 dólares pra uma Prontside Misty de 19. Beleza. Veio de novo. Top demais. Mano. 25% é muito fácil de ganhar esse aprimoramento. Vamos agora a um aprimoramento de 23 dólares pra uma P90 se move. Que é... Não é P90, mas é a se move, né, cara? Perdemos, então... Não perdemos. Veio. Olha lá. Eu tinha parado 69, 70 por ali. Tá vendo? Se fosse o outro, a gente ia perdido. Tá. É... Uma... Vamos tirar essa outra pro Verdun. Vamos pegar essa... MP9 Stay Ned Glass, que é uma MP9 linda. Beleza. Veio também. Quase não veio, mas veio. Cara, só profite, mano, com esse novo enrolador de upgrade aí. 39, 26 dólares agora pra 37. Vai. Outra aqui no Confermed. Que o Confermed nunca é demais. É uma skin com ótimo preço de venda, cara. Mas pra mim é a skin mais linda do jogo, que é o Confermed. Não tem skin que bata de frente de pistola, pelo menos. E, mano, temos duas dessa daqui. Arriscar isso daqui é complicado, mas eu vou arriscar, cara. Eu vou arriscar. Se perder isso daqui, eu choro, mas... Tá bom. Ganhamos. E, mano, parei por aqui. Arrisquei demais já. Então, comecei com 600. Tô saindo com 691 do site. Quase 700 dólares. Fazer Easy Profit. Lembrando que tem um bônus 35% do código amigo ainda, cara. 35% do código amigo. Mais bônus do link. 50%. Ou seja, se você depositar ali 400 dólares, você vai ganhar ali 200 de graça e já sai com 600. Ou seja, 400 depositados ali, tá nos indo por 300 de bônus, cara. Bem top. É isso. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva aí, mano. Utilize o código amigo. Faça o formulário. É nóis.